Bebezinho Era pra ser apenas uma tarde tranquila em família no parque, mas algo inesperado e maluco aconteceu. Um rapaz estava filmando essa incrível águia que sobrevoava o local. E claro, ninguém tinha ideia de que ela poderia causar algum mal aos visitantes. Mas não foi o que aconteceu. O vôo da águia tinha um objetivo, uma criança que estava brincando pelo local. Aliás, a ave chegou a carregar o garoto por alguns centímetros, mas logo o largou. Não sabemos a veracidade dos fatos, mas certamente se ocorrido, a águia com certeza confundiu a criança com algum filhote. Raposa Existe um velho ditado que diz, um dia da caça, o outro do caçador. Bom, o que vocês irão ver agora é algo surpreendente, o famoso ataque surpresa. Uma raposa estava andando de boas com sua presa morta na boca. Mal sabia ela que algo terrível estava por vir. Uma águia vida louca fez um mergulho certeiro em direção à raposa. E com uma velocidade absurda e garras afiadas, ela capturou o animal juntamente com a outra presa, que estava na boca da raposa. O ataque é tão rápido que fica difícil de observar até mesmo em câmera lenta. Apesar de cravar suas garras poderosas na raposa, a ave desistiu e a soltou no chão. Sorte da raposa. Pelas pernas Em um documentário chamado The Twelve Eagle, mostra filhotes de águia sendo levados do ninho e treinados por um mestre falcoeiro de águia no oeste da Mangólia. Mas calma, antes de brigar pelo mestre e arrancar os filhotes do ninho, saiba que eles são muito bem tratados e retornam para a natureza após receberem o treinamento. Em um de seus vídeos, o mestre mostra o ataque do animal, mas a intenção era a ave atacar uma presa que a assistente puxava em uma corda. Mas a águia gulosa queria uma presa maior e foi direto nas pernas da assistente, a derrubando no chão. Cara, essas garras afiadas como navalhas sendo cravadas na perna não deve ser muito legal. Bode Em algum lugar montanhoso foi registrado um dos ataques mais inacreditáveis de todos, onde a vítima foi simplesmente um bode e você não ouviu errado. Como podem ver, o lugar onde estão localizados esses animais é um tanto quanto íngreme. E qualquer descuido, eles basicamente iriam descer a ladeira abaixo. Uma águia não se importou muito com o terreno íngreme, aliás, ela usou isso ao seu favor. Ao avistar um bode bem maior do que ela, a ave partiu para o ataque. Voando a uma velocidade absurda, ela logo chega até o bode e crava suas garras na perna superior do animal. O bode, desesperado, tenta de todas as maneiras se livrar da inconveniente ave. Sendo literalmente menor, a águia não consegue levantar voo, mas empurra o bode ladeira abaixo, o desequilibrando totalmente. Nota-se que ela não larga de maneira alguma o bode. Uma espécie de skate do reino animal. Após cair por várias vezes na ladeira, o bode, enfim, consegue se livrar do inconveniente e feroz animal. Menina Mais uma vez foi registrado um ataque contra humanos, e dessa vez o ataque foi um pouco pior. Em um festival étnico chamado Teskei Zik, no distrito de Thon, águias são a principal atração. Durante um voo de reconhecimento, a águia avistou uma criança, e logo o seu extinto veio à tona. A ave derrubou a garotinha de apenas 8 anos e cravou suas garras nas costas da garota. Para se ter uma ideia, o ataque foi tão feroz que os treinadores correram para ajudar a pobre menina. Segundo as informações, a ave bicou as costas e a cabeça da garota, sem mencionar os ferimentos e arranhões na queda. Algo completamente maluco. Coyote Por instinto próprio, quando notamos algum perigo, é fato que no mesmo momento, começamos a nos distanciar dele, e até mesmo correr em fuga. O Coyote é um animal que se assemelha a um lobo, e pode correr incríveis 69 km por hora. Em um registro, o Coyote percebeu que algo estava o seguindo, e que se ele não fizesse alguma coisa de imediato, o mesmo iria sofrer sérias consequências. Logo, o animal disparou em velocidade para fugir do predador, uma enorme águia. Pelo ar, a ave é bem mais veloz, e facilmente alcança o Coyote, que sem muita dificuldade, foi abatido por diversas vezes, até não aguentar mais. Uma missão quase impossível, fugir de uma ave tão poderosa. Nem mesmo James Bond seria capaz de tal feito. Peixe Imaginem só, você filmando aquele peixinho bonitinho ali, nadando próximo ao seu barco. E quanto menos espera, você nota uma águia vindo na direção dele. E com certeza, não é para dizer oi. Não é história de pescador, um peixinho inocente. Não sabe, mas o seu fim está bem próximo. A águia, com a visão apurada, consegue enxergar o peixe e mergulhar para o sucesso. Rapaz, não sei se o peixe deu mole, ou se a águia que foi muito esperta. Um ataque impressionante, tendo em vista a precisão e a observação da ave. Sem mencionar a manobra de colocar suas garras para baixo bem posicionadas e firmes, furando imediatamente o peixinho. Parece que alguém pescou o jantar. Cachorro É, meu parceiro, nem mesmo os cachorros estão a salvos. Provavelmente, vocês sabem que não pode mexer com um cachorro enquanto ele está comendo. Até porque, caso contrário, ele vai avançar em você. Invertendo os papéis, a águia estava ali tranquila, se alimentando. Mas, um cachorro se aproximou demais. A ave, se sentindo ameaçada, logo partiu para o ataque. Detalhe, ela é consideravelmente menor se comparada ao cachorro. Como o tamanho não é documento, para esse implacável animal, ele logo partiu para cima do dog, o espantando imediatamente do local. Agora sim, gostaríamos de deixar algumas imagens que achamos no Google sobre alguns ataques de águias em seus respectivos alvos. Não sabemos direito, mas algumas parecem montagem. Como essa em que a ave aparece carregando um veado. Sem mencionar, essa carregando um jacaré. Aliás, um alligator jamais permitiria ser carregado por essa ave. Agora é com vocês. Deixem nos comentários qual das fotos mostradas em sua opinião é fake. Não se esqueçam de deixar o gostei e ativar as notificações. Assim vocês não perdem nossas curiosidades semanais. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo e valeu!